Os tiros que você acabou de acompanhar aqui no Primeiro Jornal foram disparados pelo Lázaro Barbosa Souza, que estava no meio da mata, trocou tiros com dois policiais, um deles acabou sendo atingido de raspão no rosto, foi socorrido e felizmente passa bem. Deixa eu ouvir, sobe o som. Momento em que os policiais se preocupam com a vida das testemunhas ali, das testemunhas não, da família, do casal e da adolescente de 16 anos para retirá-los ali sem ferimentos. Deixa eu ouvir, sobe o som. Tem que tirar a família daqui! Tira a família! Tira a família daqui. E aí os policiais conseguiram tirar os três, adolescente e mais os pais dela sem nenhum ferimento. Depois as adolescentes falaram, ali a adolescente falou e a irmã de uma das vítimas também, que ele em todo momento dizia, eu vou matar vocês. Depois voltava atrás, dizia, olha, eu não vou matar, mas se vocês não me obedecerem, eu vou disparar e eu não erro. Olha o que ele falou, inclusive, para uma das vítimas. Ele chegou, ouve, presta atenção nisso, Estelle, além de amedrontar, apavorar, aterrorizar, ele ficava brincando com a arma e dizendo o seguinte, segundo o relato de uma dessas vítimas e de uma dessas testemunhas, que ele não errava um tiro sequer.